Tudo que eu quero saber é se me acha culpado desse monte de acusações ou não. A realidade é o pesadelo no mundo dos sonhos. Meu amor, tá chorando? Por que acho que é um sonho? Hoje, 15 para 6 da tarde. Não é um sonho. Pensei que se queimássemos essa mercadoria, o Sr. Bruno não ia poder comprovar nada. Qual é o valor dessa mercadoria? É muito dinheiro. Uns 50 mil. Sortilégio. Tchau.